A polícia civil ouviu moradores irresponsáveis pela administração do condomínio de luxo invadido por um criminoso no último fim de semana. Pelo menos três casas tiveram objetos levados pelos bandidos. As imagens exclusivas mostram a ação do ladrão dentro de uma das casas. Imagina que sensação horrível. Você é dono da casa, você paga caro para morar num condomínio fechado, para receber segurança, para achar que ali dentro, você, a sua família, seus filhos estão em segurança. É aquela falsa sensação de segurança. E aí de repente você começa a dar falta ou você acorda e percebe que tem alguma coisa estranha na casa. Você fala, o que aconteceu aqui? Será que entrou algum animal? Será que entrou algum bicho? Será que eu deixei isso sem perceber? De repente você vê nas câmeras que tinha uma pessoa dentro da sua casa. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a delegada Renata Vieira, responsável pela investigação, para saber se há alguma pista de como esses criminosos conseguiram burlar a segurança do condomínio. Delegada, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A polícia já sabe como que eles podem ter entrado? A polícia já chegou a ouvir pessoas do condomínio, da segurança do condomínio? Na verdade, por enquanto, a informação que nós temos é que teria sido apenas um único autor e que ele conseguiu, com o uso de uma marreta, fazer um buraco dentro do muro do condomínio, já que o condomínio tem... a parte do muro dele é voltada para uma mata fechada, mas que existe acesso a essa mata, existe uma rua muito próxima, os policiais já estiveram no local. Ontem nós ouvimos a administração do condomínio, que inclusive se propôs a contribuir com todas as informações necessárias para ajudar a polícia e também dois moradores que foram vítimas, faltando apenas uma vítima que ontem não pôde comparecer na delegacia. Delegada, as vítimas, os moradores estavam em casa na hora que ele entrou? Não, não entendi. Os moradores estavam em casa na hora que esse criminoso entrou nas casas? Não, não. Um dos moradores estava viajando e os demais estavam ausentes da residência. Inclusive, um dos moradores, ele disse que tinha acabado de sair pelas imagens das câmeras, é exatamente dessa casa que tem as imagens, ele disse que tinha saído há pouco tempo, a filha dele teria saído há pouco tempo e que dois minutos após a saída do autor, ele teria chegado na residência. Ou seja, provavelmente essa pessoa ou tinha informações de que essas casas estavam vazias ou percebeu, porque talvez não tinha carro na garagem, às vezes não é muito difícil de perceber que não tem gente. Mas pode ser também que o morador esteja lá dentro, ou um funcionário esteja lá dentro e não tenha o carro na garagem, né? Ou seja, ele ficou um tempo ali, né, delegada? Se não teve informações privilegiadas, ficou um tempo ali suficiente para observar tudo isso. O que leva a polícia a acreditar que essa pessoa tinha realmente conhecimento, inclusive, das residências que iriam entrar, porque uma das residências, duas são vizinhas, mas uma não é tão próxima. Então, muito possivelmente, essa pessoa sabia que não havia ninguém nas residências. Outro fato que nos causa estranheza é a situação de que nas residências existiam construções, né, ou seja, lotes ainda não habitados do lado das casas das vítimas e em uma delas, nessa construção, você consegue ver a casa da vítima. Então, assim, os policiais estão ainda fazendo diligências nas residências, inclusive pegando algumas informações com a administração do condomínio, para que a gente possa aí ver quais os profissionais que trabalhavam nessas construções. É, porque podem ser pessoas que estavam vigiando a rotina da casa, né, delegada? Agora, o que chama a atenção também é que um buraco feito no muro poderia ser captado, porque nesses condomínios normalmente tem segurança circulando o tempo todo e tem câmeras também, né, voltadas para vários pontos, inclusive para o muro, né? Na verdade, esse condomínio especificamente, ele não dispõe de câmeras de monitoramento na região das ruas do condomínio, apenas nas residências de alguns moradores, né, o que dificulta um pouco o trabalho da polícia. E realmente existem os seguranças que ali percorrem, a cada uma hora, eles passam nas ruas, né, nos mesmos pontos, e tanto é que a polícia, muito provavelmente, quando chegou no local do fato, esse auto ainda se encontrava dentro do condomínio, porque ele saiu por uma outra rua, efetuando um novo arrombamento em outra área do muro. Além de tudo, é atrevido, né, delegada? Obrigada, viu, pela participação. Ele é ousado, ele é ousado. No mínimo, ousado, exatamente. Obrigada, viu, delegada, pela participação. A gente tem certeza que as investigações vão avançar aí muito rapidamente para a polícia conseguir esclarecer esse caso. Obrigada.